Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a atualização da plataforma que o curso que eu fiz, o primeiro curso que eu fiz e eu tive resultados com marketing digital Bom, se você não viu uns vídeos aqui atrás que eu acabei fazendo uns bons valores como afiliado porque eu acabei fazendo esse curso também que me ajudou muito O curso no qual eu falo é o Fórmula Negócio Online Muitas pessoas vêm e perguntam, Diogo, qual curso você fez? Diogo, qual curso você indica? E o curso que eu indico foi esse aqui, o Fórmula Negócio Online Eu venho fazer esse vídeo mais como uma forma de mostrar a atualização da plataforma porque muitas pessoas falam assim Ah, Diogo, e esse curso aí? Muitas pessoas ficam falando assim que é desatualizado já passou o tempo e não funciona mais Na verdade, pessoal, eu venho aqui mostrar exatamente esse vídeo para que vocês vejam que foi atualizado sim, tá? Constantemente, o meu amigo Alex Vargas, ele vem atualizando a sua plataforma As aulas também estão atualizadas Então isso é muito legal Porque eu mostro para vocês que eu tenho curso também Muitas pessoas falam que tem resultados com marketing digital que é para comprar X curso, que eles indicam para você estar comprando Só que nem a pessoa tem o curso e nem estudou o curso e fica indicando o curso para outras pessoas Então é muito interessante esse meu método de trabalho porque eu indico para as pessoas o curso que eu fiz, que eu analisei por dentro e normalmente eu falo para o produtor para, se caso necessário se ele puder passar também o login e senha para eu acessar o curso e ver para que eu possa falar sobre o curso e o que eu acho sobre ele Na verdade, o Fórmula Negócio Online eu comprei, tá? Quando eu era iniciante, lá no comecinho mesmo há um ano e meio, mais ou menos, atrás eu comprei o curso, tá? Muitas pessoas falam assim Ah, Diogo, mas eu não tenho condições Na época também eu não tinha condição Eu apenas, eu fiz um, eu juntei um dinheiro lá fiz algumas coisas aí, acabei juntando bom dinheiro e acabei comprando Então assim, na verdade eu falo para as pessoas Pessoal, não tem esse negócio de desculpa aí que não tem dinheiro Quem quer, faz acontecer, tá? Então assim, se você não tem condições agora eu ouvi falar pessoas que acabaram fazendo brigadeiros venderam no semáforo ia lá, vendia para amigos, familiares A pessoa não teve vergonha de correr atrás do dinheiro para juntar o dinheiro e comprar o curso que ela deseja Não vou falar assim, se ela comprou Fórmula Negócio Online Máquina de Vendas Online Afiliado Orgânico Outros cursos por aí também Novos Ricos, né? Que acabei também falando com o João Pedro Só que assim Na verdade, a pessoa que quer crescer na vida a pessoa que quer fazer um investimento na verdade não é nem um gasto para você Muitas pessoas falam assim Ah, Diogo, eu acho que vou gastar um bom dinheiro aí com o curso Na verdade, a pessoa tem que mudar um pouco esse pensamento de gasto, tá? O que é um gasto para você? Gasto é você, sei lá Você comprar uma roupa que você não precisa Gasto é você, sei lá Comprar um celular que você nem precisa Que o celular, na verdade O que você tem já está suprindo o que você quer, tá? Então, na verdade, o que você está fazendo Que é o curso Que você vai agregar valor para o seu conhecimento Agregar valor para a sua vida É um investimento É como se fosse também os livros que você compra Se você ler o livro Você vai ser um investimento para a sua vida De outra forma, se você comprar diversos livros Por exemplo, dez livros E você apenas lê um a cada um ano Foi gasto para você Porque você não leu os outros nove Então vai mais ou menos ter que pensar dessa forma, tá ok? Bom, então eu venho falar um pouquinho assim, sabe? É um vídeo bem rápido mesmo Eu quero falar para vocês Que o Alex Vargas, ele atualizou sim, tá? Eu quero responder muitas pessoas aí Que entram em contato comigo aqui No meu canal no YouTube, né? WhatsApp, Instagram aí Pessoal, Diogo, o curso Fórmula do Negócio Online Ele realmente é atualizado? Ele realmente funciona? Então eu quero fazer esse vídeo Para mostrar para vocês que realmente Está atualizado e funciona Porque eu estou tendo resultados aí, né? Eu mostro para vocês na tela do meu computador Que eu tenho resultados E desculpa aí pessoal Passou uma moto aí agora Uma moto barulhenta aí Mas Que realmente dá resultados Lembrando pessoal Se você quer ter resultados realmente Você tem que aplicar, tá? A implementação dos seus estudos Do seu curso que você está fazendo Independente se for Fórmula do Negócio Online Ou outro curso aí que você está fazendo Você vai ter que implementar, tá? Não adianta Esses dias mesmo Eu acabei pegando uma pessoa aí Ela veio falar comigo Eu quero ter resultados e tal Eu falei assim Tá, o que você fez? Cadê a sua estrutura? Ela falou assim Ah, eu só tenho um cadastro na Hotmart Tá, mas o que você tem mais? Ah, só tenho um cadastro na Hotmart E o que eu posso falar com uma pessoa dessa? Eu não posso falar nada Porque ela só tem um cadastro na Hotmart Ela chegou lá e acha que vai vender automaticamente Os seus links de afiliado Na verdade a pessoa tem que construir uma plataforma Uma estrutura pra ela Pra poder vender Eu sei que algumas vezes as pessoas podem achar Que é a arrogância da minha parte Fica falando desse jeito, né? Com a pessoa que está começando Só que pessoal Eu acho que assim A vida ela é muito dura Ou se você vai aprender de uma forma Ou se você vai aprender de outra Eu creio que assim É muito melhor uma pessoa que tem conhecimento Falar direto na lata pra você Falar, ó Você vai ter que fazer isso Se você não fizer isso Você não vai ter vendas Né? Ou do que você aprender da pior forma possível Passar anos tentando como afiliado Achando que vai vender dessa forma E você não vai vender nada como afiliado E pensar que isso não dá certo Então assim É melhor eu falar pra você na lata Assim mesmo Falar assim, ó Pessoal, você tem que aplicar Você tem que levar tráfego no seu link de afiliado Você vai ter que criar estrutura Você vai ter que criar fanpage Se for necessário Blog, Instagram Canal no YouTube Pessoal, tem muitas formas de você criar tráfego no seu link de afiliado É só você querer Então você tem que sair um pouco da zona de conforto Pra você colocar em prática, tá? Tudo que você está aprendendo Por que eu peguei o curso Fórmula Negócio Online? Porque constantemente eu entro também no curso E eu estudo Sim, realmente eu estudo também Eu estudo o curso Fórmula Negócio Online Os outros cursos aí Pra não ser, digamos assim Antidemocrático, digamos assim Eu tenho os outros cursos também Que eu entro Eu vou falar aqui também Eu tenho o AMVO Eu tenho o Afiliado Orgânico Eu tenho um monte de curso Que eu tenho também acesso E eu estudo eles também Pra poder ter conhecimento constante Então não adianta você falar assim Ah, o Diogo ali Tem resultados Porque ele tem um canal grande aí Com vinte e poucos mil inscritos É por isso que ele vende bastante Ele já está há um bom tempo aí O Diogo é berço de ouro Na verdade não é nada disso, tá pessoal? É porque eu aplico No começo eu não tinha nenhum inscrito no meu canal E hoje eu tenho Porque eu quero ensinar as pessoas A também ter o mesmo resultado que eu tenho Entendeu? Porque eu mostro resultados pras pessoas É por isso que eu tenho bastante inscritos Mas no começo eu penei muito Eu estudei muito Eu coloquei em prática tudo que eu estava aprendendo, tá? Então eu quero fazer esse vídeo aqui pra vocês Falando que sim O Fórmula Negócio Online dá certo, tá? Que ele foi atualizado Eu acabei de acessar aqui também Pra vocês verem também Vou mostrar aqui na tela do meu computador Zero Eu não estudei ainda nada Porque acabei de entrar no curso aqui E está zerado Porque quando ele fez essa transição De plataforma Ele remodelou na verdade Todo o curso, tá? Então está zerado pra mim Por isso que está zerado Só que quando eu comprei Eu tive bastante porcentagem completada, tá? Então eu vou ter que novamente Dar uma estudada Ver o que ele colocou de novo Nos seus módulos O que ele passou de bônus Com certeza colocou mais bônus dentro Então é muito legal você ter também Um curso que te ensine Então se você pergunta Diogo Qual curso hoje você me indica a comprar? Eu falo que pra você comprar O Fórmula Negócio Online Hoje, tá? Então se você é uma pessoa Que queira crescer Como profissional Queira ganhar dinheiro Com marketing digital Marketing de afiliados Queira também Investir em um curso, tá? Eu falo pra vocês aqui Muitas pessoas vão falar Vai me xingar Vai falar assim Ah Diogo Você só quer vender curso Não sei o que lá Até alguns colocam até palavrão também Aí, né? Mas Fica à vontade também Mas eu sou bem sincero Se você queira ser realmente Um profissional Compre um curso Faça um curso, né? Então assim Eu sempre falo esse exemplo Se você quer ser um bom profissional Como por exemplo Um advogado Eu me formei em direito Se eu queria ser um bom advogado Eu tinha que fazer uma graduação Porque sem um curso Eu não vou ser um bom profissional na área Certo? Vocês concordam? Então é mais ou menos Essa história Que eu sempre falo pro pessoal Que eu sempre bato em cima Pra aquelas pessoas Que acham que Pra ganhar dinheiro online Não precisa fazer nada Só apenas Divulgar Fazer spam na internet Na verdade Estão totalmente enganados Tá ok? Eu quero deixar esse recado Pra vocês aqui então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse review aí É bem curto Na verdade Só um lembrete Pra quem que pergunta Pra mim Sobre Se o curso Funciona realmente Tá ok? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Deixa um like aqui embaixo também Se você não se inscreve no canal E gosta de Assuntos relacionados A negócio online Empreendedorismo E marketing digital Já se inscreve no canal E lembrando Tica o sininho cinza Ao lado também Tá ok? Então eu fico por aqui Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma